Fala aí pessoal, Rodrigo aqui, o Fabricio Casmi me desafiou a jogar o Tony Huggs Pro Skater, de PS1, é um super jogo, é um jogo bem divertido até hoje em dia, ainda mais um jogo de 99 eu acho, acho muito legal, apesar que eu prefiro dois, a segunda Tony Huggs é insuperável. E assim, na Apple, eu até zerei esse game, lembrava de todos os especiais e tal, agora a única coisa que eu lembro é das faturas de pagamento, provavelmente vou passar vergonha aqui, é isso aí, falou. Transcrição e Legendas por Querida Criança Transcrição e Legendas por Quintal 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 Transcrição e Legendas por Quintal